Apresentamos a pista mais rápida do país, Cascavel recebeu a nona etapa da estoca e vamos contar tudo que rolou nas duas corridas, mas antes tem um passeio junto com a galera bonita que curtiu de montão todas as áreas de entretenimento e aquele passeio ali no pitlane pertinho dos pilotos, dos carros, todo mundo fazendo aquela foto especial e mandando ver nas redes sociais. Não esquece da hashtag Stock Car, hein galera? Agora sim, motores em ação! Pela primeira vez Gabriel Casagrande conquistou a pole position e puxou todo o pelotão. Dá até um frio na barriga de ver esse bacião, hein? Imagina a 200 por hora! E a galera só curtindo ali no S com aquele visual da pista. Enquanto isso, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga iam lá na frente, sem problemas. Opa! Segura Bruno Batista! O garoto escapou ali na entrada do bacião e deu um susto em todo mundo. Os nossos anjos da pista já estavam lá para o atendimento. Só aquela dorzinha da panca, né Brunão? Mesmo assim o top 10 do campeonato tá garantido. E vamos para as paradas obrigatórias. No box da CR, o líder entrou. E só trocou o pneu. Tudo certinho. O vice-líder também entrou. Só um pneuzinho. E... 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 Felipe Fraga voltou à frente de Gabriel Casagrande para assumir a liderança na metade final da prova e garantir a segunda vitória na temporada para a alegria de todo o time que completou o pódio da Corrida 1 com Gabriel Casagrande e Cacá Bueno. Hora da Corrida 2! E mais uma largada inédita da Stock Car com Rafael Suzuki na frente do pelotão. E a galera do fulão já vem acelerando, se tocando. O Navarro, com um pouco, não ficou de fora. Lapena e Fraga se estranharam ali na entrada da reta. O moço do Tocantins precisou segurar a fera para não ir para a barreira de pneus e seguir na prova. E a galera toda curtindo. Não é isso, moleque? Parece que o pai está curtindo bastante. E as paradas no box começaram de novo para definir o líder. Olha o trabalho da equipe Hot Car aí, com o Rafael Suzuki. Abastecimento e a troca dos dois pneus do lado direito. Os mais desgastados da prova. Com um tempo extra de parada. O que acabou rendendo? A primeira posição para o grandão aí, ó. Lá vem o Átila Abreu para comemorar a sua primeira vitória na temporada. A bandeirada foi da Vanusa. Mulher que venceu o câncer de mama e hoje é ultramaratonista. Ela merece um pódio, né? Átila, Thiago e Rubinho no banho do champanhe da Corrida 2. E a gente já se prepara. Dia 10 de novembro, voltamos para Mojiguassu no lindo Velocitar. Abreu para comemorar a sua primeira vitória.